E aí pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Rony Zeri, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje estou trazendo um conteúdo bem bacana para vocês que vai ser a respeito de nós mesmos, nós brasileiros que vivemos aqui nos Estados Unidos. E eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo não, mas infelizmente acontece muito e eu vou ter que trazer isso para vocês, uma hora ou outra eu ia trazer. Já estou pensando nesse vídeo faz tempo já. Eu sei que vai dividir opiniões, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, então eu quero que você deixe aqui nos comentários aqui embaixo o que você achou desse vídeo, tá bom pessoal? E vamos que vamos. E outra coisa, antes de começar o conteúdo, que é o que eu quero falar para vocês, se você não é inscrito aqui nesse canal ainda, já se inscreve, dá o seu like para o YouTube entender que fez sentido esse vídeo para alguém e isso vai se tornar combustível para mim continuar fazendo o vídeo para vocês, beleza? Então vamos que vamos. Se você gostar desse vídeo e achar que alguém precisa ouvir isso, você conhece alguém que mora aqui já nos Estados Unidos ou que já morou aqui e precisa ouvir isso, então você pega e compartilha esse vídeo com ele, beleza? Então vamos que vamos. Vou filmar a frente aqui para vocês verem, né? Pois é pessoal, voltando ao assunto aí para vocês, a respeito de nós mesmos aqui, dos nós brasileiros. Por que que nós somos pobres? Mas gente, quando eu digo pobre, eu não digo pobre de dinheiro não, tá? De dinheiro não, porque aqui todo mundo ganha bem, todo mundo ganha dinheiro. E olha só, está tendo show ao vivo aqui na rua ainda para vocês, olha que bacana. Está vendo? Não é pobre de dinheiro, é pobre de espírito, entendeu? O que é uma pessoa pobre de espírito? É aquela pessoa que não tem Deus no coração, é aquela pessoa que simplesmente acha que tudo que acontece... Eles ganham bastante tips, trabalham por tips esse pessoal. Olha que rua da hora, vou passar por dentro dela aqui para mostrar para vocês, olha. Cheia de pichos, toda pichada. Então galera, eu estou falando aqui a pessoa que é pobre de espírito, tá? Não é a pessoa pobre de dinheiro, que aqui você ganha bem, você ganha dinheiro, entendeu? Então vamos lá. Olha só que lugar bacana que eu estou passando aqui para vocês, até com cheiro de tinta, o cara está acabando de pintar aqui, olha. Olha que da hora. Então gente, voltando ao assunto. É uma pessoa que não tem Deus no coração, é aquela pessoa que atrapalha a vida do outro, é aquela pessoa que não está nem aí, nem um pouco preocupada com a vida do próximo, tá? É aquela pessoa que ela aluga uma casa, mas essa casa não existe, aluga um apartamento, mas esse apartamento não existe, aluga um quarto, mas esse quarto nunca existiu, você entendeu? Então somos nós mesmos, nossa própria raça destruindo nós mesmos aqui, aqui nessa terra, entendeu? Então, o que acontece? Cara, você vai sair do Brasil, você já está aí, às vezes, na maioria dos casos, não tem condição financeira para nada, é um país que a gente sabe, eu morei no Brasil 28 anos da minha vida, estou há um ano e pouco aqui nos Estados Unidos só, que é o tempo que eu tenho o canal, que eu criei, e cara, a gente sabe a realidade que a gente vive no Brasil, para que a gente vai chegar aqui nessa terra e tentar ganhar em cima dos outros aqui, entendeu? Tem brasileiro aqui que ganha em cima até do trabalho do outro, entendeu? Uns não pagam o que foi combinado, eu conheci várias pessoas aqui que já trabalhou e não recebeu, entendeu? Ou então recebeu, mas demorou muito tempo para receber, então isso aí desanima qualquer pessoa, cara, qualquer pessoa e outra coisa, é o seu semelhante, é o seu, é da sua própria, seu próprio país, é o conterrâneo seu, entendeu? Como que pode? Como que pode um negócio desse? Mas acontece aqui, gente, esse tipo de pessoa são pessoas pobres de espírito, que não tem Deus no coração, entendeu? E outra coisa, que não está nem aí para a lei da semeadura, está plantando melancia pensando que lá na frente vai colher abacaxi, e não vai, vai colher melancia, gente. Então se você está fazendo mal para alguém agora, nesse momento, amanhã você vai colher o mal, se você está fazendo bem, está plantando bem agora, você vai colher o bem lá na frente, coloca isso na sua vida, coloca isso para a sua vida, leva isso para a sua vida, porque quanto mais bem você faz, mais bem Deus derrama sobre você, quanto mais mal você faz, você pode não colher agora, porque não é assim que funciona, nada que você planta, você já colhe na hora, entendeu? Você planta agora, e você vai colher, daqui a um tempo, não é agora que você já vai colher. Tem algumas coisas que, tem algumas pessoas que o mundo não dá a volta não, ele capota mesmo, né? A pessoa faz o mal agora, e daqui a pouco ela já toma na cabeça. Eu conheci pessoas assim, aqui nos Estados Unidos, que começaram a fazer mal, e logo em seguida, já veio a mão de Deus na cabeça dessa pessoa, e essa pessoa se arrependeu amargamente pelo que ela fez. Então, se você é uma pessoa que está aqui nos Estados Unidos, ou vai vir aqui para os Estados Unidos, e está pensando em chegar aqui, e ficar dando tombo nos outros, ficar atrapalhando a vida dos outros, não faça isso, cara. Não faça isso, porque Deus vai cobrar de você uma hora, e a hora que Deus cobra, ele tem a mão pesada. Entendeu? Então, chegou aqui nos Estados Unidos, gente, tenta viver bem, tenta ser feliz, tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, trabalha, faz o seu trabalho, não queira nada do que a dos outros. Outra coisa também, que eu acho desnecessário aqui nos Estados Unidos, você pega, começa a trabalhar, porque você está ganhando mais do que alguém, essa pessoa não fica feliz, ela não se alegra, ela quer te atrapalhar, ela quer te derrubar, porque você está ganhando dinheiro ali naquele trabalho, entendeu? Pô, você está trabalhando, você está correndo atrás do seu prejuízo, e tem gente que insiste em querer te atrapalhar, de todas as maneiras possíveis. Cara, é muito sem noção isso, é uma pessoa realmente pobre de espírito, que não tem Deus no coração, e ela sabe que ela não tem Deus no coração, você entendeu? Mas ela sabe que Deus existe, entendeu? Então é por isso, que todos os dias, eu faço minha oração, eu, antes de dormir no meu quarto escuro, eu faço a minha oração, sempre, desde quando eu, desde os 15 anos que eu comecei a igreja evangélica, eu sempre faço as minhas orações antes de dormir, e eu tenho certeza que Deus tem, tem me abençoado muito, grandemente, entendeu? Porque sem Deus a gente não é nada, gente. Nós não somos nada, sem Deus nós não somos nada. Hoje mesmo, hoje é sexta-feira, hoje já são dia 30 do mês, mês de julho, são 30 vídeos que eu postei, para você ver, Deus me abençoou, me deu força para postar 30 vídeos, da onde que eu tirei tanto conteúdo? Se não fosse Deus me ajudar, se não fosse vocês também sugerindo nos vídeos, sugerindo nos comentários. Cara, eu estou com essa barba aqui, vocês devem estar perguntando até agora, e essa barba amarela aí, Rony, essa barba branca aí, o que aconteceu? Isso aqui foi um, como se diz, um amigo meu, o Geraldo Afonso, ele completou 100 mil inscritos no canal dele no YouTube, e ele prometeu para a galera, que ele iria descolorir a barba, se ele batesse os 100 mil, e ele bateu os 100 mil, entendeu? Antes dele bater os 100 mil, ele fez um vídeo comigo aqui no canal, que já está aí mais com atrás, vocês devem ter assistido, se não assistiu ainda, é um vídeo que ele abandonou, a profissão de advogado no Brasil, para vir tentar a sorte aqui nos Estados Unidos, e graças a Deus, já tem um tempo que ele está morando aqui, e está dando tudo certo na vida dele. E aí eu falei no vídeo, se você fizer isso, eu vou fazer também. Ele falou, então fechou, vamos fazer. E aí a gente fez isso, descolorindo a barba, vou ficar com essa barba assim, até a semana que vem. Quando começar a nascer os cabelos na cor normal, eu vou passar um pigmento nela, da mesma cor da minha barba e do meu cabelo, para manter a barba grande, que eu não quero tirar a barba. Beleza, galera? Então, só para explicar para vocês, por que eu estou com essa barba aqui, desse jeito. Não tem nada a ver com o vídeo, mas eu tenho que explicar, porque eu tenho certeza que muita gente ficou perguntando desde o começo do vídeo, falando, mas que barba é essa, né? As pessoas que não me seguem no Instagram ainda, porque lá no meu Instagram eu já postei tudo para vocês. Então, se você não me segue ainda no Instagram, está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, já segue lá, porque antes de acontecer as coisas aqui no YouTube, eu sempre estou postando lá no meu Instagram já. Então é isso, galera. Se você estiver vindo aqui para os Estados Unidos, tenta chegar aqui e fazer as suas coisas, não tente atrapalhar a vida de ninguém, tenta viver da melhor maneira possível, porque aqui é difícil, é muito difícil. Para você ter um carro aqui, bom, você vai conseguir ter, mas você vai ter que trabalhar muito com isso, entendeu? Você não vai chegar aqui do nada, já tendo condição de ter as coisas, às vezes você vai chegar aqui, vai acabar comprando um carrinho velho para poder começar a vida, entendeu? Aqui, aqui é o problema maior dos brasileiros aqui também, é outro problema sério, é que aqui, gente, a gente não tem muita coisa. O que a gente tem é o que todo mundo já tem. Nós não temos nada além do que todo mundo já tem, entendeu? Aí, o grande mal nosso aqui é ficar tentando mostrar para vocês que estão aí no Brasil que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada, cara. Nós somos nada. Nós trabalhamos em subemprego, entendeu? Nós trabalhamos muito mais do que você, quando a gente estava no Brasil, isso eu te garanto, entendeu? Se você trabalhar 8 horas no Brasil, direto, aqui você vai trabalhar 12, 14, para você ver dinheiro, para você ver dinheiro. Não estou falando para você ficar rico, não, para você ver dinheiro, entendeu? Então, esse é o mal, é um dos nossos maus aqui nos Estados Unidos. Achar que por a gente ter chegado aqui nos Estados Unidos, não estou falando de todos, estou falando de uma pequena quantidade que fica se aparecendo na internet, cara, não tem como eu querer competir com alguém que está no Brasil, eu ganho em dólar, quem está no Brasil ganha em real. Não tem como, não tem como, entendeu? Mas eu sou um cara humilde, vocês sabem disso. Então, existe esse diferencial. Quando você é humilde, você mantém a humildade, você pode ir para Dubai, você vai ser aquela mesma pessoa de sempre, entendeu? E se você não for humilde, você não vai esquecer das suas raízes, aí vai chegar aqui e vai fazer o que muitos fazem, come ovo e a rota caviar. Essa é uma frase que eu aprendi aqui, e pode escrever, faz todo sentido. Tem muita gente aqui que come ovo e a rota caviar, cara. Se você conhece alguém que come ovo e a rota caviar, comenta aqui embaixo, Rony, eu conheço, eu conheço uma pessoa assim aí nos Estados Unidos. Então é isso aí, galera. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Olha só que cidade bonita, o clima hoje está bem legal. Está ventando, não sei se atrapalhou o vídeo aí, mas se atrapalhou, vai ir desse jeito mesmo. E vocês sabem que o vídeo aqui é tudo desse jeito humanizado. Esse vídeo eu não vou mexer nele em nada. Do começo ao fim, ele começou a ser gravado. Ele vai ser postado assim mesmo, nem vinheta eu não vou colocar. Não coloquei, né? Que você já está acabando o vídeo aqui agora, está no final. Então se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou, dá o seu like. Não gostou, dá o dislike. Mas faça alguma coisa. Beleza, gente? E amanhã vai ser o último vídeo da maratona, dia 31 de julho. Já estou com um plano, com um projetinho aí para o mês que vem. Vou fazer um sorteio lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, já vai lá agora, já segue, porque vai ter um sorteio lá de dois passaportes. E logo, logo eu vou estar lançando ele. Beleza? Muito obrigado você assistiu até aqui. Grande abraço. E vamos que vamos para o próximo vídeo.